E bom rapaziada, a gente sabe que nas batalhas do Luffy, ele nunca chegou a matar seus inimigos. Porém, será que o mesmo vale para seus companheiros? Será que o Chapa de Palha nunca chegará a matar alguma pessoa em combate? Bom, se tá curioso pra descobrir isso, nesse vídeo a gente vai relembrar algumas lutas que levaram o Chapa de Palha até o limite. E além disso, vamos analisar se eles realmente chegaram a matar algum oponente no meio dessas batalhas extremas. Então, já deixa o like aí, depois se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. E bom, apesar de ser um pirata, Luffy nunca chegou a matar um único inimigo em toda a obra canônica do mangá. E isso fez com que os fãs questionassem o próprio Oda para descobrir o motivo por trás disso. E segundo palavras do próprio Oda, Luffy nunca mata seus inimigos porque ele dá muito valor ao sonho das pessoas ao seu redor. E é evidente que ao matar uma pessoa, automaticamente, ele estaria eliminando o sonho dessas pessoas. Por isso, ele sempre deixa seus inimigos vivos para que eles possam ter uma nova chance de trilhar um novo caminho para alcançar seus desejos. No entanto, apesar dessas palavras do próprio criador da obra, o Chapa de Palha, em algumas ocasiões tiveram que passar um pouquinho dos limites e foram ao extremo para acabar com seus adversários. E para iniciar nessa lista, vamos falar da Nicole Robin. Porque se tem uma pessoa que certamente já matou muita gente, essa é a Robin. Porque só de ver o estrago que ela deixa no combate, a gente já imagina que ela deixa muitos corpos no chão. Porque a cada golpe que ela executa, os ossos e os inimigos chegam a instalar de tanto que ela aperta. E fora, que durante o tempo que ela foi uma companheira do Crocodile e de outros piratas cruéis, é evidente que ela matou muita gente em seu caminho. Mas, já com uma Chapa de Palha, Robin chegou muito perto de matar sua inimiga, a Black Maria, uma das estrogropos dos Piratas Feras, onde ela usou sua transformação final para quebrar todos os ossos dela. E com certeza, deve ter levado a Black Maria a um ponto bem próximo da morte. E bom, dando continuidade nessa lista, vamos falar de uma cena insana do Zoro, que no caso, foi logo no início do arco da La Basta. Nessa ocasião, diversos membros da Barakouk se uniram para derrotar o Chapa de Palha, que estavam todos desgastados após passar a noite festejando. Porém, Zoro aparece e consegue prever todo o plano deles. E aí, ele parte para confrontar mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Em um desses combates, ele acabou enfrentando a Miss Monday. E o resultado final desse confronto não foi nada agradável para a integrante da Barakouk, porque ela é derrotada por Zoro de uma forma tão insana, que ela agarra sua cara e começa a se premer, fazendo com que todo mundo ali ao redor começasse a se assustar. Não tem ninguém mais forte que você? Vem! Em seguida, temos Nami, que durante o arco da La Basta enfrentou a Miss Double Fight no combate bem equilibrado. Após ter atordoado seu oponente com diversas rajadas de raios, Nami conseguiu acabar com o combate após um ataque único no seu bastão, onde fez seu oponente girar rapidamente até seu corpo atingir a parede. O que acabou fazendo, ela sofreu sérios danos. E mano, só pelo fato dessa ter sido a primeira vez que a Nami estava usando o bastão climático, ela poderia facilmente ter matado seu oponente sem querer. Afinal, ela em diversos momentos, inferiu os choques a atordo antes, sem nem saber das consequências. E o próximo da lista é o Santi, que durante o arco do País do Ano, chegou muito perto de matar seu inimigo. E a luta que estou me referindo é na sua principal batalha de Onigashima, onde ele enfrentou Queen, um dos comodantes do Kaido. E após despertar seu fator linhagem, Santi demonstrou uma superioridade bem notória, fazendo com que Queen sofresse uma derrota bem humilhante. Só que o problema é que no fim dessa batalha, Santi acerta um chute em Queen, que hoje jogou uma distância aterrorizante. Parecia até que ele tenha jogado um maluco na lua, tá ligado? E cara, a gente viu que o Queen sobreveu isso tudo depois quando o abrilhante Ryukyo chegou no País do Ano. Porém, é claro que se o Santi lançou seu inimigo a uma altura tão grande, isso significa que ele não estava nem aí se o Queen ia sobreviver ou não. Mas enfim, você acha que tanto o Luffy quanto o Chapado de Palha deveriam acabar com seus inimigos sem dó nem piedade? Comenta aqui embaixo a sua opinião, beleza?